O que será que toda vez que eu te vi Meu coração logo começa a faltar Sei que todo amor é justo de um desejo Que de repente pode se manifestar E se ficava no teu colo agarradinho A paz e page de uma vez meu coração É impossível dizer nosso saudarinho Se soltar o dia mais essa paixão Eu te mando um dia que me faz andar E eu te mando um dia que me faz andar O que será que toda vez que eu te vi Meu corpo tem que soltar a riqueza E dá vontade de roubar a pele e vejo Que veja o nosso corpo e a restrição Para ensinar que até hoje eu te desconheço Uma mistura de prazer e tudo e dor Você tem tudo o que eu preciso e que eu mereço Já me disseram que eu só de ser amor Sentimento que me faz andar por ti O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado seu velho E nota que você é um descuridão Que você tem que curar meu coração O meu destino diz que só vou ser feliz E por ao lado seu velho Vem, 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 vem Que show?